Não tenho o que fazer, hoje nós é quebrado, não tenho o que morrer Hoje é dia de farra, de cair na zoeira Não tem cerveja gelada, nem uísque na geladeira Hoje é dia de farra, de cair na zoeira Não tem cerveja gelada, nem uísque na geladeira O jeito é procurar a solução, hoje na casa da tia ela me deu opinião O jeito é procurar a solução, hoje na casa da tia ela me deu opinião Boa isso, por que não bebe pinha como tia? Pinga como tia, pinga como tia, é bom, é barato pra nós farriar Pinga como tia, pinga como tia, é bom, é barato pra nós farriar Pinga como tia, pinga como tia, é bom, é barato pra nós farriar O jeito é procurar a solução, hoje na casa da tia ela me deu opinião O jeito é procurar a solução, hoje na casa da tia ela me deu opinião Boa isso, por que não bebe pinha como tia? Pinga como tia, pinga como tia, é bom, é barato pra nós farriar Pinga como tia, pinga como tia, é bom, é barato pra nós farriar Vinga com o dia, vinga com o dia É bom, é barato, dá mais pra riar